Bem-vindos a mais um episódio de Simão Explica, o meu nome é Simão Lameiro e hoje vamos falar sobre o tempo das repetições. Deve ser feito de maneira lenta, de maneira rápida. Vamos perceber porque é que as repetições não importam e porque é que o tempo de repetição não é aquilo com que nos devemos focar. Este vai ser um vídeo extremamente difícil de entender, extremamente difícil para mim de me explicar, onde vamos falar de conceitos um pouquinho diferentes do que a malta está habituada a ouvir, mas são os conceitos que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos para o meu treino e muita gente me tem perguntado e por isso vou partilhar aqui a minha maneira de ver as coisas. São tópicos, mais uma vez, extremamente complexos de falar, portanto eu vou tentar ao máximo conseguir explicar-vos tudo para conseguimos perceber e se ficarem comigo até ao fim vão perceber bem aquilo que eu quero dizer. Vamos começar então pelo tempo de repetição. Este é um vídeo onde muitas vezes a malta me perguntava por que é que eu faço as minhas repetições de maneira tão lenta. Vou pegar agora aqui no meu guião. O tempo de execução e o rap-radio são coisas subjetivas, ok? O que é que devemos então perceber como fatores fundamentais antes de propriamente pensarmos nisto? Porque isto aqui não é o nosso objetivo primário e vamos falar disto muitas vezes. Contar repetições e o tempo de execução é um objetivo secundário e não primário. Porquê? Vou-vos dar um exemplo. Se vocês quiserem contar até 60 e cronometrar e tentar ser sempre exatos, hoje e amanhã vão contar até 60. Hoje vocês vão contar até 60 e vão demorar se calhar 30 segundos e amanhã vão contar até 60 e demoram 35. Portanto, não é possível medir o vosso tempo de execução. Não podem dizer, ah, eu faço 3 segundos negativo e 4 segundos e whatever. Vocês não conseguem medir isso porque são coisas subjetivas na vossa cabeça e isso não é uma coisa que consigam fazer de dia para dia. Portanto, estarem a pensar em tempos de execução é uma coisa que basicamente mais vale mandar da janela porque vocês não têm essa percepção, não têm essa capacidade. Portanto, vamos já pôr isto fora. E facilmente com este exemplo resolvemos isto. Vocês não conseguem contar até 60 hoje e amanhã no mesmo tempo, a não ser que sejam uma máquina do caraças. E por isso é que este vídeo é para 99.9% das pessoas que querem realmente ter resultados, ok? Não só o tempo de execução é subjetivo, como a nossa técnica é subjetiva. Nós não conseguimos controlar o milímetro onde pôs os pés no agachamento ou onde é que vamos mandar a nossa lombar ou o tempo... Nós só ao mudarmos o nosso pé ligeiramente para trás, ligeiramente para a frente, vamos estar a afetar o torque ou vamos estar a afetar a força, por assim dizer, que a nossa articulação vai estar a fazer, daí o nosso músculo vai estar a trabalhar mais ou menos. Portanto, não é possível medir uma progressão de um exercício facilmente. Vocês podem literalmente, quando estão a fazer um agachamento, tentar empurrar a barra com as vossas mãos, ok? Sem se aperceberem disso, porque na vossa cabeça vocês só querem ir para cima. Se vocês têm o mindset de querer descer e querer subir, o vosso corpo vai-vos ajudar com todos os músculos que podem para ajudar a subir. E esta pressa de ombros é algo que vos vai ajudar, se tiverem uma técnica má. Mas como este exemplo, há muitos outros. Por exemplo, numa remada vocês não sabem exatamente o ângulo onde puseram-vos as mãos numa semana e noutra e vão acabar por usar mais o bíceps numa semana do que outra. E, ou seja, não progrediram, acharam que progrediram, não é possível medir progressão desta maneira. Simplesmente não é. Entender fundamentalmente que o meu corpo não conta repetições também, ok? O meu corpo não conta. Portanto, porquê é que eu vou estar a contar, ok? São coisas difíceis. Então, já falei muito de coisas que nós não conseguimos fazer. Quais é que devem ser as nossas prioridades, então? O que é que o músculo entende? Entende tensão, ok? Ele entende tensão. Estás a usar o músculo da maneira mais eficaz ou mais difícil? Sim ou não? Qual é que é o nosso objetivo primário para crescer massa muscular? Massa muscular é usar o músculo da maneira mais eficaz e da maneira mais difícil possível e minimizar a utilização de outros músculos que não sejam necessários. podem ser necessários, sim, para ajudar a mexer o peso, mas não para ajudar aquele músculo a trabalhar. E o nosso cérebro humano é muito fraco. Então, se nós não temos o pensamento de maximizar o músculo, o nosso cérebro vai-nos arranjar alguma maneira de ajudar, ok? Já vamos ao tempo de execução. Eu sei que vocês estão aqui por causa do tempo de execução. Quais é que são as minhas bases primárias para me focar e para mudar o meu pensamento de treino e para ter conseguido mudar um pouco o meu físico? Um, a tensão sobre alongamento é extremamente importante, ok? A tensão sobre alongamento, quando estamos a ter esta tensão, ok? Portanto, é o stretch under load, é assim que se chama. E como é que eu posso enfatizar isto? Eu posso resistir aí extremamente à carga, de maneira que quando eu estou a descer, eu posso estar aqui, eu tenho a minha mão e estou a suportar este peso. Eu posso estar a deixar cair o peso ou eu posso estar a resistir contra ele e deixar com que ele me puxe para baixo. Isto são duas coisas diferentes. Vocês podem pegar nesta mão e tentem fazer força para cima enquanto vão para baixo ou simplesmente vão para baixo assim. É completamente diferente. Vocês podem estar a fazer este teste. Esta mão está a fazer força para cima enquanto esta mão desce. É uma sensação completamente diferente em relação a deixar cair esta carga. Daí dizer que é tão subjetivo. Há dias onde eu posso estar a fazer mais força, menos força, eu não consigo porque o meu cérebro vai estar a controlar isto. Mas eu posso tentar controlar o meu cérebro ou maximizar esta ação e não a ação de contar propriamente repetições ou de contar segundos ou pensar de fazer de maneira lenta. Portanto, como é que eu posso enfatizar isto? Resistir à carga? Posso fazer uma pausa no alongamento que vai ser extremamente benéfica? E o que é que eu quero maximizar com isto também? É o meu chamado SFR. É o Stimulus to Fatigue Ratio. É o estímulo versus aquilo que eu tenho de cansaço ao fazer o exercício. E muitas das vezes nós vamos conseguir maximizar o estímulo. Sem dúvida. Sem dúvida vocês vão acabar o set. Se resistirem contra a carga, e vai estar de certeza a passar um vídeo qualquer aqui com o meu treino, vocês vão realmente sentir uma diferença bruta no vosso treino e uma diferença bruta no estímulo. Como vão provavelmente às vezes usar menos carga, vocês vão estar menos cansados também. Menos cansados é subjetivo porque a intensidade vai ser maior. Mas lá está, o SFR é diferente de pessoa para pessoa, ok, vai depender. Mas o problema é que a malta justifica o estímulo com o ego e não com a realidade. Ah, eu gosto desse exercício porque ele me dá um bom... Eu gosto da sensação e não sei mais. Mas na realidade eles só gostam de mexer carga. E esse é o problema, é que a maior parte das pessoas acaba por reagir conforme aquilo que quer e não aquilo que tem que fazer, percebem? Se me perguntam se eu gosto 100% de treinar sempre assim, não. Mas se eu acho que é mais eficaz, sim. Então vou simplesmente por uma lei de parte e tentar fazer aquilo que tenho que fazer para chegar longe. Vejam bem, estou a pôr saringas no rabo, estou a comer comida que nem um cavalo e depois vou fazer o que eu para o ginásio. Fazer aquilo que me apetece, não, ok, percebem? Prioridades. Resistir à carga, pausa no alongamento. E agora, extremamente importante, melhorar a minha capacidade motora de utilizar o músculo. Porque nós todos podemos utilizar o músculo de maneira mais eficiente. Porque passamos de mexer uma carga para mexer essa carga com o músculo em causa. E todos temos que aprender a usar o músculo com o tempo mais lento, ok? Porque simplesmente é assim que funciona. Eu estudei música clássica durante 16 anos. E eu consigo estar um exemplo bastante fácil. Eu tocava o aboe, ok? O aboe é um instrumento extremamente difícil de dominar e tudo mais. E quando eu tinha uma música, por assim dizer, que era muito difícil, ok? Eu não podia simplesmente ir pegar naquela música e tocar a música como é. Imaginem que eu queria tocar o Despacito. O Despacito, vá. Despacito. Ok, whatever. Muito profundamente, se eu não for bom o suficiente, eu vou ter que chegar lá, à primeira vista. O Despacito é uma coisa que eu conseguiria fazer, porque é uma coisa fácil, mas... Eu teria que estudar, eu teria que praticar aquilo de maneira mais lenta até o dominar. Percebem? Portanto, esta é a diferença. Eu aprender a fazer alguma coisa vai-me requerer tirar algo do meu tempo para praticar. E esta prática não me vai tirar dos meus ganhos. Eu estou a ganhar e estou a crescer massa muscular também a praticar, ok? E o problema é que ninguém quer dar prioridade àquilo que é aborrecido. Eu não queria dar prioridade àquilo que é aborrecido. Até eu ter decidido querer estudar música a nível profissional aqui na Alemanha, e foi por essa razão que eu estou aqui na Alemanha, para quem não sabe, eu nunca queria fazer isto, nunca fazia isto por simplesmente ter aborrecido. E depois os meus professores iam dizer aos meus pais, pois o Simão, ele não sabe estar, ele é muito apressado, não tem paciência para fazer as coisas. E isto é uma capacidade que nós temos de desenvolver, não é? Temos que querer fazer. E esta é a primeira base, querer fazer, ok? Portanto, eu estou a resistir a esta carga de maneira ativa, ok? Isto vai afetar consequentemente o tempo geral do meu set, ok? E consequentemente vai afetar as repetições que eu faço. E porquê é que eu disse repetições? Nós temos que pensar para além disso. Nós não podemos ficar presos na repetição. A repetição não é o meu objetivo, também. A repetição, deixa-me tentar por aqui, a maior parte das pessoas pensa que a repetição é quando o peso foi de A para B, ok? Ou foi de A para B e voltou. E isto é uma repetição para a maior parte das pessoas. As pessoas um pouquinho mais inteligentes e mais avançadas pensam que a repetição é um alongamento e um encurtamento do músculo, ok? Deixem-me tentar dar a minha visão daquilo que é uma repetição. A repetição não é uma prioridade, ok? Nem é algo que conseguimos medir o progresso. Portanto, para mim, uma repetição não é importante. Mas se eu tivesse que dar a minha visão sobre as coisas, as repetições descrevem a quantidade de experiência de tensão sobre alongamento, ok? Se eu tivesse que dar a minha definição do que é que as pessoas estão a fazer quando estão a fazer repetições, as repetições consecutivas vão aumentar a experiência de tensão sobre alongamento, ok? Idealmente no músculo-alvo, ok? E há imensas maneiras de fazer a repetição. Portanto, nós temos que primeiro estar a fazer a repetição com o músculo. O músculo deve ser um objetivo primário. Mas as repetições que eu mais achei benéficas até hoje são aquelas que vão maximizar esta tensão sobre alongamento. Maximizar a tensão sobre alongamento resistindo à carga. E a resposta não é... Também porque o tempo é impossível de medir. Vocês não conseguem medir, já falámos nisto. O tempo não é aquilo que estamos à procura. O tempo, mais uma vez, é como a repetição. Não é o tempo. O tempo é consequência de algo. Eu não devo estar a pensar em tempo de trânsito. É uma visão um pouco fechada. O tempo é consequência do que estamos a fazer. Mas o que estamos a fazer não é com o objetivo de tempo. Eu não devo estar a pensar em tempo. Eu não devo estar a pensar em repetições. Porque isso é a consequência. E a consequência é subjetiva. Há imensos benefícios de fazer esta pausa no alongamento. Há imensos benefícios articulares, posturais. Vocês vão abrir. Muitas pessoas, quando começam a treinar comigo, deixam de ter nós nas costas. Deixam de ter atenção nas costas. Por causa desta pausa enorme no alongamento. Que traz uma dor descomunal dos meus trapézios e da minha mid-back. Portanto, eu quando estou a treinar, estou a pensar no músculo, em resistir contra a carga e, em consequência disso, o meu tempo é maior. Ok? Da repetição é maior. E, em consequência, do meu tempo de repetição ser maior, o meu rap range é menor. Ou seja, as minhas repetições são menores. Se eu quiser pensar em repetições. Mas eu não conto repetições. Portanto, eu tenho feito cada vez mais sets de 4 a 5 repetições. com um estímulo fantástico. Lá está. Porque é este músculo. E há críticas aqui a fazer sobre esta maneira de pensar. Sem dúvida. São críticas que eu vou ter que pensar ainda um bocadinho mais sobre isso. Mas a primeira crítica que eu faria é que nós não devemos descartar algo só porque é difícil de me dizer. mas a minha defesa a esta crítica e sou eu a fazer estas críticas. Portanto, vocês podem fazer críticas à vontade nos comentários que eu gosto de pensar nisso. Eu nunca me sinto ofendido por a volta a criticar. Eu gosto de pensar o porquê das coisas. Eu não vou argumentar com Ah, eu sou melhor do que tu. Eu sou maior do que tu. Eu gosto da lógica. Por detrás. Mas nós não estamos a tentar medir progressão. Nós não estamos a tentar medir peso ou repetições. Percebem? Daí eu estar a tentar medi-las para mim ser uma perda de tempo no sentido em que elas são tão difíceis de medir. E elas vão subir. A minha carga vai subir. As minhas repetições vão subir. Mas em consequência das minhas bases. Em consequência das minhas bases. E não ao contrário. E a maior parte da malta faz ao contrário. Tenta fazer repetições. E em consequência disso fica maior. Se virarmos esta pirâmide ao contrário. Que é bastante difícil de fazer mentalmente. E levou-me alguns bons meses até aceitar isto. Vamos começar a ter resultados melhores mais rápidos. Também perceber que a maior parte da malta falta as bases. 99% das pessoas falta as bases. O que é que são as bases? E estas bases são muito mais importantes. apesar de também serem subjetivas. E tudo o que é subjetivo é difícil de medir com uma contagem de repetições. Mas quem conta repetições e cargas na maioria das vezes acha que conta. Ok? Mas só estão a mudar variáveis, percebem? Que não as mais importantes. Que é o músculo. Ok? Que vocês pensam que estão a contar condições e mais. Mas uma semana fazem o tempo mais rápido. Outra mais lento. E na outra mudou o vosso clipe da remada. E... Não é porque vocês querem. É porque a vossa cabeça está em comando. Maximizar a utilização do músculo neurologicamente. O desenvolvimento da capacidade mental de estar a sofrer e não mudar a minha técnica. Estes são os dois fatores que são as bases para mim da pirâmide. Vou voltar a repetir. Maximizar a minha capacidade de utilização do músculo a nível neurológico. E a nível mental de ser capaz de estar sobre sofrimento e não deixar que isso efete o que eu vou continuar a fazer. Ter um esqueiro por baixo da minha mão sem deixar que a minha mão vá para ali sem deixar que a minha cara comece a fazer caretas. Ir nesta direção. Perceber que isto pode demorar anos a fazer. Outra crítica. Há pessoas que dizem que ao fazer um tempo mais lento a nossa perceção de intensidade vai ser maior. Ok? Mas a mera parte destes estudos e coisas que são feitas são feitas com o mindset que na minha opinião é errado que é o tempo. Eles estão a pensar no tempo. Estão a pensar um, dois, três... E claro, vocês ficam moles. Vocês ficam tipo ah, três, quatro, estou a fazer isto lento. A capacidade de desenvolver uma agressividade extrema sobre tensão no alongamento enquanto estão a dizer dois e estão a resistir e estão a resistir. Vocês não estão a pensar em segundos. Vocês não estão a pensar em tempo lento. Vocês estão a pensar em resistir contra. Ok? E vai ser difícil às vezes fazer isto em todos os movimentos tendo em conta que há movimentos que são extremamente não homogéneos num perfil de força. Eu já tenho um vídeo sobre isso só. Vocês podem ver o meu treino de costas como abordar o meu treino de costas de maneira diferente. Portanto, com mais notas finais eu gostava de realçar que não é sobre o tempo de repetição. O tempo de repetição é consequência daquilo que nós queremos fazer. E eu vi sem dúvida os meus melhores resultados quando comecei a pôr esta resistência este músculo em primeiro lugar sem deixar com que a minha cabeça me diga está a doer eu quero parar ou está a doer eu quero mudar a minha técnica. Com isto nós nunca estamos a incentivar ninguém a treinar com pouca carga ou a treinar leve ou a treinar longe da falha. Treinar com carga treinar perto da falha é aquilo que eu quero fazer. a maneira como eu faço aqui é importante e eu devo dizer que é de extrema dificuldade aprender a fazer este tipo de treino mas uma vez que nós comecemos a entrar nesta direção nós vamos mudar radicalmente a maneira como nós percebemos o nosso treino. Portanto, seja o tempo que for procure o tempo que vai maximizar a utilização do vosso músculo sem deixar que o peso simplesmente caia ou suba. Ok? Estamos a tentar chegar aos 20 mil seguidores no Instagram portanto, agradeci imenso que vocês fossem seguir lá. Se quiserem ser acompanhados por mim entrar na minha equipa de acompanhamento online temos três vagas abertas neste momento se calhar já não quando eu estou a gravar este vídeo mas pronto vemos-nos na próxima e não se esqueçam de deixar os vossos likes comentários quando ouvidos e tudo mais beijinhos, abraços e bons treinos.